De vez em quando eu me lembro De vez em quando eu me lembro Eu vou com uma beira no ar Pensando em coisas que eu não sei dizer Tentando me acostumar Abaço, recorto dessa solidão Abaço, pedaços do coração Procura a noite sem perceber Às vezes vão me entregar Venho sem lugar onde perder Me molham os pinhos da chuva